Ah, louvado seja Deus, até que enfim. Ora bem, estava aqui a tentar, já há cerca de uma hora, pôr a câmara, colocar a câmara a funcionar. E estava com alguma dificuldade, mas finalmente consegui. Qual era o objetivo de colocar a câmara a funcionar? O objetivo é simplesmente começar a gravar alguns vídeos sobre a minha forma de pensar, sobre as minhas ideias, sobre aquilo que eu penso, sobre a sociedade, sobre Portugal, sobre o mundo, sobre a política, sobre a filosofia, a psicologia e a psiquiatria. Tudo isso será falado. Porque há muita coisa a dizer sobre esse assunto. Urge que se desmistifique toda essa situação. O que é que acontece? Começamos, por exemplo, a esquerda e a direita. Quando colocamos os partidos em esquerda e direita, acabamos por enviesar a situação, digamos. Porque, na verdade, cada partido tem as suas ideias, cada partido tem as suas convicções e cada partido tem a sua individualidade. O que é que acontece? Não se pode colocar os partidos políticos em esquerda e direita, uns mais centro, uns mais extrema, porque isso está a enviesar a enviesar a realidade dos partidos políticos. Temos que fazer o seguinte. Temos de analisar cada coisa conforme ela é. Isso não é fácil. Não é nada fácil. Nós, por exemplo, pegámos no Bloco de Esquerda, na atual Secretária-Geral do Bloco de Esquerda, a Catarina Martins, ou qualquer deputado do Bloco de Esquerda, nós, se falarmos, se contactarmos com ele, diretamente, com ela, com eles, com elas, nós vamos ficar convencidos de que têm razão. Se nós contactarmos diretamente com um político, nós vamos adorar falar com ele, porque todos eles são excepcionais na comunicação e na sedução. Eles sabem seduzir as pessoas. é a característica indispensável hoje em dia de um político democrático, não é? Na democracia, porque ele vai viver à custa de conquistar as pessoas e saber levá-las a votar neles, porque eles já dizem que vivem, não é? É o trabalho deles. É o trabalho deles. Só isso. É o trabalho deles. Eles estão a trabalhar. E nós percebemos que, basicamente, é um negócio. Um partido político. É um negócio. Quando existe pessoas, onde existe um local, um nicho, como se utiliza na linguagem empresarial, quando existe um nicho, quando existe um nicho de pessoas para votar num determinado assunto, aparece um partido político para conquistar esse nicho. Para ganhar pelo menos 50 mil votos e começar a trabalhar. É assim que resulta. Qualquer partido sério que tenha umas ideias sérias e acredite naquilo que defende, não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada porque não consegue seduzir as pessoas. A verdade não seduz ninguém. O que seduz as pessoas são as ilusões. São as ideias fantásticas, o populismo. Essas coisas é que seduzem as pessoas. Nós comparamos, vamos falar de populismo. nós vemos o populismo. Falámos agora do André Ventura, dos partidos de extrema-direita e dizemos que são populistas. Ora bem, mais uma vez, tem que se colocar de lado que o fundo está errado. Não existe direita nem esquerda, extrema-direita. Isso é tudo muito, muito, muito subjetivo. Sobre a direita, a esquerda, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a proximidade e os extremos tocam-se. É falso. Vamos então encontrar as ideias. Voltando ao assunto do fundo, direita e esquerda, nós agora temos a nós agora temos a a nossa o populismo. Qualquer partido é populista. Tem que ser populista para conseguir conquistar as pessoas em tal situação. Como é que agora dizer, por exemplo, que um partido de extrema-direita é populista, hoje em dia, aquilo que se chama extrema-direita realmente é populista. Nós vemos o André Ventura é populista. Vamos castrar os pedófilos. Se encontrar a corrupção, faz lembrar o Marinho e Pinto, não é? Pronto. É muita conversa, mas pois, certamente que com o tempo, ele, no meu entender, o André Ventura não tem o futuro que aquilo se está a esperar. Ele, mais tarde ou mais cedo, vai ser desmascarado e vai cair. Porque o que ele diz é realmente falso. Ele não pode castrar ninguém. Nós estamos num país que se insere num enquadramento europeu e que se insere num enquadramento internacional que se rege por leis internacionais. não pode vir agora aqui o André Ventura dizer vamos castrar os pedófilos quimicamente. se isso está a ilegal, se isto vai contra as convenções europeias e internacionais, não faz qualquer sentido ele estar a fazer essa proposta. ele faz propostas vamos reduzir para metade o ordenado dos deputados. Vamos reduzir para metade os deputados da Assembleia. Vou fazer essa proposta. portanto, ele sabe que isso não vai a lado nenhum não vai dar nada. Anuncia votos vai conseguir votos porque as pessoas vão acreditar que ele realmente pretende fazer isso e quer reduzir a 150 e quer fazer isto. Portanto, as medidas dele é para encantar, não é? é a cantiga o banho da cobra digamos assim porque claro que se ele tiver poder não irá fazer isso, não é? Aliás, se fosse um deputado se fosse se as ideias se fosse apenas 150 deputados que existissem na Assembleia da República o André Ventura não estava lá. Eu digo o André Ventura e não digo chega porque não existe chega nenhum. Chega, chega a minha agulha chega, chega o anzol não existe chega nenhum existe o André Ventura e o chega é outra forma de dizer André Ventura juntamente com as manadas com uma manada de pessoal e entre a manada também muitos espertos que saberão tirar proveito da situação e da projeção que o André Ventura conseguiu principalmente através do Grupo Cofina como é evidente a CMTV o Correio da Manhã o Record pronto todas aquelas aqueles 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 órgãos de comunicação social que são que são a propriedade do Grupo Cofina de certa forma ajudam-me não é quando quando ouvimos nessa MTV ai um pedófilo abusou disto o violador pronto isso tudo dá ideia a prisão das pessoas pensarem que a prisão perpétua é bom que a castração é bom não estou a dizer que seja nem que não seja o que eu estou a dizer é que isso o Grupo Cofina faz esse tipo de notícias e não sei até que ponto outros grupos possam estar também a já ser influenciados para projetar este indivíduo e realmente estas ideias começam-se a disseminar de forma subliminar subliminar eles vão aos meios de comunicação social começam a introduzir a viabilidade e a razoabilidade e a pertinência das ideias do André Ventura e é assim que ele está a conseguir a projeção mas estou certo que ele não vai conseguir por muito tempo porque tem oposição tem oposição já vimos o logo de esquerda que realmente não não gosta muito do 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 Chega já expôs uma série de situações o André Ventura responde quando é atacado ou quando é denunciado ele não se defende ele ataca ataca o bloco não é? ataca o bloco não se tenta de alguma forma dizer ou seja ele faz mal e diz ah eu faço mal mas vocês também fazem fazem pior mas não é assim se ele é contra a corrupção se ele é contra a situação que se vive que se vive no país não é? e que faz parte não é? da natureza da natureza de Portugal e da natureza humana se ele é contra essa situação e quer acabar com a corrupção ele não se pode desculpar que os outros fazem pior e o Robles do negócio Robles isto e aquilo não e ele está a trabalhar para uma empresa financeira e ele está a trabalhar para uma empresa que faz offshores e que está a usufruir financeiramente de esquivar-se aos impostos em Portugal e de fugir aos impostos e de prejudicar basicamente aquilo que deveria pagar se está é assim não interessa que os outros façam pior o que ele quer o que ele tem que fazer é mostrar que não quer que tem que mostrar que não quer e sair porque há conflito de interesses entre a empresa que ele trabalha e a função de deputado não interessa que os outros sejam piores não interessa que os outros sejam piores o CDS está agora sob a alçada do menino do menino do menino do menino de uma criança não tem pensamento político não tem capacidade quer dizer ele fala bem tem uma boa aparência é inteligente não digo que não seja tem uma não sei se é inteligente tem uma boa educação tem nível tem berço mas não tem experiência não tem capacidade ou seja ele facilmente será manietado pelo chego pelo indivíduo como com a projeção do André Ventura o CDS vai 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 acabar vai ser tomado pelo André Ventura quanto ao PSD nós vemos agora o Rui Rio o Rui Rio faz frente ao Chega faz o Rui Rio já mostrou que não está dentro das das jogadas de Lisboa do Benfica e de todas todas essas 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 esses poderes estabelecidos em Lisboa não é ele tem é claro que tem também o ganguzinho dele mas o ganguzinho dele não é aquele que o André Ventura gosta ou que pretende impor na Assembleia da República o ganguzinho do Rui Rio é outro portanto existe ali uma oposição séria o Rui Rio é um homem com muita experiência política muita experiência política existe um um livro que um psiquiatra escreveu que foi meu professor como é que ele se chama ele já foi meu professor é o cardoso porque cardoso é psiquiatria não sei bem é um cardoso qualquer também não é grande coisa mas escreveu um livro é muito famoso e fez parte da propaganda quando o Rui Rio estava a fazer a candidatura a segunda candidatura antes de em 2009 e esse cardoso andava ao lado dele tipo todo contente ele era um herói para muitas pessoas eu não sei não conheço pessoalmente mas realmente ele tem muito poder muita influência e o livro que esse psiquiatra escreveu chama-se Raízes de Aço sobre o Rui Rio é uma biografia acho eu que é uma biografia não li o livro mas fala sobre as raízes de Aço do Rui Rio e a verdade é que o Rui Rio ele vence tudo ele vence tudo e é uma surpresa e vai ser uma surpresa poderá derrotar o António Costa possível o Rui Rio pode derrotar o António Costa o Rui Rio conseguiu um excelente resultado apesar de todas as situações que dentro do partido ele foi foi alvo ele conseguiu ultrapassar tudo e conseguiu um excelente resultado ele conseguiu um excelente resultado nós vemos por exemplo a situação do PSD quando começou a perder câmaras e juntas de freguesia nas europeias nós vemos que o PSD estava a ser completamente destruído porque o passo-espoelho a única coisa que fazia era aumentar impostos reduzir salários retirar freados pá eu acho que o 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 isto que já existiu muito pior que o Sócrates não se compara muito pior Sócrates dizia assim a dívida não é para se pagar não é para se pagar é para ser pagado e é assim que se faz porque não se pode carregar no povo o o o o o o a pessoa que está à frente tem que saber ter agilidade para não perjudicar a população dessa forma não é para se pagar vamos vai se pagar vamos com calma pediu-se um empréstimo mas agora não vamos pôr as pessoas na miséria com uma austeridade doida agora aqui a malhar não vamos tentar é preciso ter jogo de cintura digamos assim na política não é para qualquer um não é para um gajo que chega aqui e começa opá austeridade agora é portar salários cortar as pensões baixas não é coisas pessoas que já vivem na miséria vivem mal sem nada cortar nas pensões como é que um sujeito pode começar a fazer isso opá mais vale aumentar os impostos da gasolina embora as pessoas claro que sentem muito isso na sua vida mas pronto a gente não se pode queixar do imposto da gasolina quando temos ali um senhor o nosso vizinho está a passar fome e não tem dinheiro nem para comer vai ali para a porta do supermercado pedir não é para comer também há muitas pessoas que pedem não é para comer mas há pessoas que pedem para comer para dar de comer aos filhos ou aos netos portanto essas pessoas nós não podemos estar-nos a queixar enquanto existir estas pessoas nós em primeiro lugar temos de dar benefício a estas pessoas que trabalharam que têm uma reforma e que não chegam para viver e não nos queixar tanto relativamente à gasolina é assim é complicado mas não podemos dizer que a gasolina é um bem essencial claro que para trabalhar é indispensável e há muitos locais que não têm transportes públicos não existe forma e os atrasos mas nós não podemos pôr a gasolina à frente da comida nós não podemos dizer que a gasolina é um bem essencial e que todos precisamos de gasolina para o nosso carro e que temos de ter um carro e que temos de ter gasolina e que está tudo que os carros são muito caros e que a gasolina é muito cara e quando houver esta situação no meu ponto de vista portanto acho que os impostos dentro do mal os impostos sobre a gasolina não vejo mal nenhum nas grandes fortunas também não bem isto é só uma experiência vamos ver como é que ficou muito obrigado por verem o vídeo espero que nos possamos encontrar aqui novamente a gente a gente